Bom dia mais uma vez, olha, eu estou na baixa da cidade, pequena rua Travessa de Machaquén e está praticamente um rio, aqui onde eu me encontro, as águas passam o meu joelho, então não é brincadeira, estou aqui a aproximar para a avenida 25 de Setembro. Meu Deus, eu estou mesmo bem submerso, esta é a loja aqui de um vizinho meu, olha aquele carro ali a passar na 25 de Setembro, isto não é brincadeira, meu Deus, como eu dizia, as águas estão muito acima do meu joelho e esta água da chuva é bem gelada, o BCI já está quase a ficar com água lida para o interior, preciso ter muito cuidado. na verdade, na verdade, só estou aqui a aproximar para mandar este vídeo para a secretária aqui do bairro, aqui do município, pediam para fazer este close, vou dizer o que é fazer este vídeo, isto não está nada fácil, olha, aqui em frente os Correios, olha só como está aqui a 25 de Setembro, esta é a loja da TMCEL, vejo só como está aqui, agora ali para o fundo vermos o continental, olha, está mesmo um rio, não é brincadeira, não é brincadeira.